Ai, Moisés, que susto, bicho. Chama ele Moisés, meu irmão. Porque as pessoas não podem saber que meu nome é Moisés, certo? Meu nome aqui é Boca. Fala Boca, você tá me estranhando. Morena, não é moral? Pega ali uma cerveja pra mim, vá. Agora não pega essa cerveja escumando, não. Pega uma cerveja gelada. Pega aquela gelada lá do fundo do freezer, Rosa. Tá alterada assim, bicho? Não suma não, velho. Sumi porque eu tô vivendo uma situação, certo? Foi mesmo, bicho. Mas não suma não porque quando você sumir me dá insônia danada. Ou eu fico que não posso nem dormir, cara. Pô, a gente tá procurando uma conversa, vai dormir. Ah, você tá achando o que que eu tô mentindo pra você agora, hein? Quer que eu lhe ajude a dormir, hein? Eu canto neném. Ah, eu vou se alterando no meu plantão. Morena, como é o seu nome? É Rosa. Rosa? Pois então, pega um ovinho aí da sua cor pra conversar uma coisa aqui com a sua madrinha, vai. Tá alterado, bicho. Eu vim aqui lhe dizer, certo? Que você, neném... Que você, certo? É a única pessoa que tem consideração por mim aqui nesse pelo mundo. É mesmo, Boca? Porque assim você me deixa até emocionada. Esse ovo rosa é bala, né? Bala! Olha com casca. Esse hoje tá bom, né? Esse hoje é a casca, né? A galinha bota esse ovo, assim, rosa mesmo, assim, sacou? Ah, você tá bufando, ih! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Foi!